Olá! Bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos Dalmaçã, Clínica Social Jung Brasil, Grupo dos Jungianos de Brasília e Clínicas Associadas. E o tema de hoje é um tema que me chama muito a atenção, que eu acho importante, é quando tudo perde a graça, gente. Nós estamos falando hoje no mundo, nós temos aí, infelizmente, no planeta Terra mais de 350 milhões de pessoas com depressão. E olha que esse dado é subnotificado. Por que que as pessoas estão perdendo a graça? Pelo amor de Deus, por que que o pessoal tá careta, gente? Eu fico olhando hoje na minha vida, pessoal rodando aí como músico, como analista. Ah, o pessoal inventa até o rock and roll comportado, né? Eu tô com saudade de ver gente cheirando carreira de formiga, né? O nosso ódio comendo morcego, tá tudo tão comportadinho, tão certinho, tão arrumado, meu Deus do céu, e tão sem graça, tão pasteurizado, tão sem força de eros, sem força de vida. O que que aconteceu que tá tudo ficando sem graça, né? As pessoas perderam a capacidade de rir, de humor, de integração, de socialização. E o que que tá acontecendo, gente? Que o pessoal tá na frente dos quartéis fazendo sinal nazistas, num mau humor crônico que cê fala, Deus meu, que que é isso? Que que é isso que tá rolando aí nesse mundo ao gosto de Deus? E pra nossa live de hoje, nós temos a honra e a satisfação, né? De tá recebendo, né? Um dos grandes nomes, né? Eu falo até com os grandes nomes internacionais, da produção de trilhas, né? Produtor de cinema, Patrick de João. Bem-vindo, Patrick. Bem-vindo a vocês também. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Espero sempre estar contribuindo, não só de uma maneira artística, mas também pra conscientização, pra melhoria da qualidade de vida, responsabilidade social, sempre faz parte de tudo que eu faço. Obrigado. Maravilha, Patrick. É uma honra pra nós ter essa equipe maravilhosa. Temos hoje a honra também, né? De ter conosco o jornalista, comediante, ator Rafael Cortez. Bem-vindo, Rafael. Olá, tudo bem? Boa live pra nós. Assim, não sei se eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Tô falando com vocês diretamente aqui da Islândia e aqui o fuso horário é terrível mesmo. Então, muito bom estar com vocês. Valeu. Rapaz, tu tá passando um frio aí, porque aí é gelado, né? É mentira. Eu não tô na Islândia, não. Eu só não soube isso. Eu acho que eu esteve. É, seria muito legal. O cara tá na Islândia, cara. Isso é muito legal. Eu acho fenomenal. A gente já fez live com colegas que estão na Alemanha. Isso é maravilhoso, né? A rede social tem essa vantagem de conectar o mundo, né? Conosco tá o professor Léo Tondato. Olá, Léo. Bom dia, pessoal. Mas eu quero ser chato, eu quero ser careta, não quero rir. Bom dia! Rapaz, isso me dá alergia, viu? Rafa e Maria. E o Patrick e o Rafael lançaram agora um filme que tem essa pegada, né? Que para não chorar, que fala inclusive a história de um palhaço. Nunca quero ser spoiler. Galera, vamos assistir o filme. Mas o filme tem essa pegada que, de repente, a vida vai perder na graça. O palhaço não sabe mais qual que é o sentido de fazer. É, de ter alegria. Eu queria começar com você, Patrick. Conta para a gente um pouquinho da história do filme, né? Que o roteiro foi da Sibeli, né? A direção da Sibeli Amaral. Mas o filme tem essa pegada que eu acho que hoje a sociedade precisa discutir isso com ninguém, né? Cadê a graça? Cadê a alegria? E aí, Patrick? Vamos lá. O Rir para não chorar, ele chega em um momento pós-pandemia, mas ainda com muitos efeitos da pandemia presentes na nossa vida. E é um filme que trata sobre a nossa maturação, né? Sobre a gente encontrar a nossa verdadeira identidade, encontrar o nosso verdadeiro adulto quando nossos pais nos deixam, né? Quando a gente perde essa referência paterna, materna, no caso do filme, né? E como lidar com isso, né? O filme trata de várias questões, entre elas aceitar o luto, né? Porque hoje em dia, com a sociedade voltada muito para o materialismo, né? As pessoas tendem a compartimentar os sentimentos e não viver certos sentimentos na hora que é necessário. Ou seja, ah, morreu a minha mãe, meu pai, meu irmão, algum ente querido. A pessoa, ó, agora eu não tenho tempo para pensar nisso. Eu vou guardar isso numa caixinha. Quando eu tiver tempo para pensar nisso, eu vou sofrer isso. E o que acaba acontecendo é que essa compartimentação não acontece de uma maneira efetiva. E esse sentimento invade o cotidiano da pessoa. Que é um pouco o que acontece com o personagem do Rafael, né? O comediante Flávio Pontes. Que ao se deparar com a história da mãe com câncer, depois a mãe falecendo, isso eu posso falar porque está no trailer, ele acha que ele perdeu a graça, né? E, na verdade, ele está com depressão. Ele está com uma depressão para a qual ele, num primeiro momento, não consegue olhar, né? Que ele até chama de nuvem, né? Dentro do filme. Uma nuvem de tristeza. Mas o que a gente entende é que, justamente, a maturação desse personagem, a maneira de ele elaborar essa questão, principalmente de uma forma terapêutica, é que vai fazer ele ver que, não, não é que ele perdeu a graça. Ele só estava vivendo, não se permitindo viver um luto. Mas, sobre isso, eu queria mais que o Rafael falasse também, porque isso, né, são situações que todo mundo... É uma questão universal, todo mundo, né? Os nossos pais não estão aí para sempre. Mas a gente teve já alguns debates sobre como, inclusive, o pessoal da comédia lida, né? Como eles entram no palco quando eles estão num dia triste, num momento triste da vida. E tem que entregar alegria para as pessoas, né? Isso está colocado no filme, mas eu acho muito legal também o Rafael dar o depoimento dele sobre isso. Maravilha! Vamos ouvir o Rafael, porque... Rafael, eu fico pensando... Você é comediante, né? Eu falo isso até com um referencial de já ter convivido com grandes artistas da música, né? Mesmo o fato de eu também ser músico, tem dia que você está um bagaço. Namorada te largou. Você está, sabe, chamando o cachorro vira-lata de meu melhor amigo. E, de repente, você tem que transformar, entrar naquela persona mesmo de... Sou agora o cara super engraçado, né? E é muito curioso, né? Você, como comediante, ter que referendar tudo isso, né? Porque, às vezes, a gente não está naquele momento legal de vida e vamos lá, né? Mostrar aquela imagem, que acho que é aquela pintura, para mim, que ela é muito simbólica, né? Do palhaço que chora, né? Claro, claro, claro. E aí? Bom, primeiro que, assim, eu vejo um paralelo muito interessante entre comédia e drama, sempre. Sempre, sempre. E posso dizer com propriedade de fala, assim, porque hoje sou um comediante de stand-up brasileiro que tem um nome nesse circuito, que tem uma atuação há quase 14 anos nesse circuito de stand-up. Então, eu tenho convivido muito dentro do circuito da comédia e te digo com propriedade, com lugar de fala, os comediantes, todos, têm algum problema emocional. Todos nós, comediantes, temos alguma coisa. Uns são mais melancólicos... Eu que sou debochado que eu diga. É, então você sabe. Mas, é, a gente vai alternando. Uns são mais melancólicos, outros são angustiados, tem quem tem a TDAH, tem a depressão profunda, todos nós temos alguma coisa, uma ansiedade crônica. Porque isso é parte do fazer rir. Eu realmente acredito que um dos mistérios da comédia é que ela nasce a partir de um drama, né? Porque, veja, muito do que a gente faz em comédia, que é machucar alguém, né? A comédia tem o intuito de atacar ou machucar ou ferir algo ou alguém. Antes, quando a gente não tinha tantos patrulhamentos ideológicos, os alvos eram muitos, né? Tínhamos muitos alvos sociais, né? Era o gordinho, era o careca. Agora, com todas as patrulhas, que são muito bem-vindas, inclusive eu não condeno nada das patrulhas, acho que elas mostram uma evolução do tempo que a gente vive. O ataque tá conosco, né? Nós somos auto-atacados. Eu faço um show de stand-up que eu me detono muito. Eu tenho que estar muito em dia com o meu ego pra aguentar a surra que eu me dou em cima do meu palco. Porque no meu palco, pra que eu tenha graça, eu sou um loser, eu dei errado nas emissoras, eu tive fracassos. E eu não acredito nessas coisas. Eu realmente sou uma pessoa que se vê com êxito na vida. Sou uma pessoa feliz, tem uma boa história. Mas alguém tem que apanhar, esse alguém sou eu. Então, o processo da comédia, ele passa por uma dor. Alguém apanha, né? E eu acho curioso, Rafael, me pergunto, ele tá te interrompendo, porque tem um fenômeno também... Eu convivo com muitas pessoas do meio artístico, né? O fato da música, mesmo no meu consultório enquanto analista. O comediante, ele é alguém que tem uma perspicácia de vida, de análise, de olhar pra vida como a vida é. Sabe aquela coisa bem Nelson Rodrigues mesmo? E conseguir transformar isso, o absurdo da vida, num roteiro, né? Então, ele tem muito de sensitivo, ele tem muito de empata, daquela visão de raio-x, de ver a podreira do mundo como o mundo é, né? O pinicão da vida é matéria-prima pro trabalho do cartunista, do comediante, do humorista, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí o que acontece? Eu acho que nós somos atletas. Nós somos treinados pra ter boa performance em situações adversas. Eu faço um paralelo com um jogador da seleção que vai jogar em Lima, no Peru, onde a altitude é outra. O Neymar, ele é treinado pra ter... Vamos usar o Neymar, que o Neymar não é um bom exemplo mais. Mas vamos pensar em um jogador de alta performance. Vamos pensar no Cristiano Ronaldo. Desculpa tirar da seleção e jogar pra Portugal, mas vamos pensar no Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um atleta que tem que apresentar resultados jogando com ar rarefeito, com ar mais leve, no day after de uma viagem longa, dormindo bem ou não, enfim. E o mesmo acontece com os comediantes, assim. Eu me vejo como um comediante, como um atleta, assim. Eu faço shows em situações adversas. Sexta passada, por exemplo, eu fiz solo de comédia stand-up aqui em São Paulo, profundamente deprimido, porque tinha tido uma notícia horrorosa. Tinha passado o final de semana todo mal. Quer dizer, a quinta e a sexta, né? E ainda falei pra minha mulher antes do dia. Eu falei, cara, que dicotomia maluca essa da comédia. Eu tô péssimo. Eu tô em frangalhos e eu vou divertir 300 pessoas. E dito e feito, assim. Foi um dos melhores shows da minha vida. Eu já cheguei a fazer show em que, a caminho do teatro, eu tava aos prantos, porque realmente tinha tomado um pé na bunda de uma namorada. E era uma terça de carnaval. E eu lembro do meu táxi, andar entre bloquinhos. E eu chorando dentro do meu carro. E os foliões paravam em volta do meu carro, me reconheciam, ficavam... E quando eu subia no palco, o show foi absolutamente incrível. Então, a gente entrega resultado mesmo nas piores situações, sabe? Essa é uma das loucuras. Eu acho fantástico o que você tá falando, que me lembra um depoimento que eu vi do Chico Anísio, falando que ele teve que fazer uma peça de teatro, sabendo que a mãe dele tinha falecido naquele dia, e ele não cancelou. Ele falou, a minha tristeza não pode comprometer, porque eu tô com a casa lotada, eu não lembro exatamente o número de pessoas, né? Se era 300, se era 400, né? Poxa, essas pessoas se prepararam pra estar aqui. Eu não vou estragar o final de semana delas. Encarou, fez e depois desmontou, né? Eu acho isso muito lindo. E compara até com o nosso trabalho também, enquanto analista, enquanto psicólogo, né? De aí onde você vê que existe o profissional, né? Apesar da nossa dor, a gente tá tocando barco, né? Isso é maravilhoso. E aí, Léo? Cá estamos. É, eu tava pensando um pouco o quanto vocês falavam, né? Pensando que a comédia vai surgir uns 500 anos depois da tragédia, né? Enquanto gênero. Né? E eu acho que tem uma... Vou chamar aqui de chave, tá? Interessante, que é... E a tragédia tá sempre muito ligada à comédia. Eu adoro fazer piada. Faço piada comigo. E conto ainda as situações colocando um colorido pra dar uma risada a mais. Né? E eu acho que tem uma questão de trazer uma situação trágica. Virar a chave pra uma situação cômica. Eu acho que através da criatividade. O Jung já colocava pra nós, né? Daquela criatividade que a gente sente. E quando... Tô pensando até no tema da nossa live. Quando tudo perde a graça. Quando a gente literaliza, né, Jorge? E não vive essa criatividade. E aí perde a graça. Você perde o colorido. Você vai pintar. Ou pode pintar a vida. Eu sempre falo isso, inclusive em consultório. Você tem uma paleta de cores que você pode pintar a vida. E você pode experimentar diversos tipos de tonalidades. Experimentar cores diferentes. Experienciar. Né? Mas... Muitas vezes, até na depressão. Quando as coisas também perdem a graça. A gente pinta as coisas com um tom pastel. Com um tom cinzento. Né? E eu acho que a criatividade é uma forma de dar esse colorido. De transformar uma situação trágica em cômica. Trás desse linear tão tenue às vezes que existe. Muito curioso. Até vou jogar aqui uma segunda rodada de questionamentos. Mas eu quero começar com o Patrick. Patrick. São um dos maiores produtores musicais de filmes. É um excelente músico. Já atuou aí com grandes nomes da MPB. E a música nos ensina muito. Que eu comparo muito a evolução da nossa música popular. Se a gente for pegar do fado a nossa MPB atual. A coisa começa lá no fado em Portugal. Aquela sofrência. Sofrência, né? Que a pessoa canta miando. Eu lembro. Uma das primeiras vezes que eu escutei aquilo. Falei. Rapaz. Alguém na martelada no pezinho da Dona Maria. Aquilo lá é a sofrência personificada. Passando pela introdução do nosso samba. Na virada do século. As marchinhas de carnaval. O bolero dos anos 50. O atual sertanejo. O culto ao chifre. A jovem guarda. Está tudo ali, né? E de repente o cara canta com a mãozinha no coração. Que ele é corno. Mas ele está feliz, né? Eu acho isso um barato. Porque é a ressignificação da dor. Tem um lado trágico. Porque às vezes a qualidade musical está lá embaixo. O cara não sabe fazer um acorde com sétima, né? Sabe? Depois eu posso falar sobre o acorde com sétima. O Rafael é músico também. Um excelente músico, por sinal. Então estamos entre músicos aqui. Ok. E aí, Patrick. Tem uma coisa também de transformar a dor, o sofrimento em alegria. Não é o rosa que eu diga, né? E aí? Bom. Existem profissionalmente, assim, você trabalha a música de duas maneiras diferentes. Você tem, digamos assim, um trabalho que ele é autoral. Ou seja, o artista não tem vínculo com nenhum projeto. Rafael, por exemplo, tem projetos autorais. Ele tem o trabalho de comédia dele. Mas ele compõe várias músicas que, imagino eu, posso estar enganado. Mas são projetos que ele faz porque ele quer fazer. Não é que ele fez sob encomenda, né? E existe uma diferença sobre quando você está fazendo algo autoral. Que você trabalha as suas emoções. Que você tem tempo para visitar, revisitar, voltar, mudar, mexer. Ao longo de um período, de semanas, meses, às vezes anos, para você elaborar um conjunto de obras ou uma obra específica. Isso vai para um determinado lugar. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você tem que fazer sob demanda, né? Então, eu, por exemplo, quando eu faço trilhas para filmes, eu falo que é um trabalho que chega a ser meio esquizofrênico, às vezes. Porque, literalmente, eu tenho que criar... Eu tenho vozes interiores de outras pessoas. Vocês vão ficar assustados com isso. Mas, assim, por exemplo, se eu tiver... Eu, por exemplo, fiz parte da trilha da série Colônia. Que é uma série sobre o Hospício Colônia de Barbacena. Uma coisa trágica, horrorosa. O holocausto brasileiro. Enquanto eu também fazia a trilha do rir para não chorar. Então, como é que eu navego entre essas emoções? Um é uma tragédia tenso, horrível, mortes, etc. E o outro tem que ser uma comédia leve para a família. Então, se eu usar a regra do... Ah, eu vou colocar minhas emoções em tudo e fazer um trabalho autoral. Eu vou errar grandão. E eu vou me perder no meio desse processo. E isso acontece, inclusive, com muitos compositores. Eu acho que o bloqueio criativo, ele vem a partir do momento que você não está bem com as suas emoções. Que você não tem plasticidade. Que você, justamente por tentar compartimentar demais, quando você compartimenta, se você vira uma chave para um lado, você bloqueia a chave do outro. Então, o que eu sempre tento fazer é ser, primeiro, muito honesto e, realmente, eu tentar me emocionar, sabe? Principalmente o homem tem essa dificuldade, tipo, ah, não, minhas emoções, eu não acesso às minhas emoções e tal. Mas, assim, para eu sair da trilha do Colônia, ir para a trilha do Rir para não chorar, ou ir para um... estar fazendo uma outra coisa, sei lá, de ficção científica, ou de ação, etc. Eu tenho que... eu entro naquela história e eu respiro aquela história. Eu sinto aquelas emoções. Então, por exemplo, enquanto eu estava fazendo a trilha do Colônia, eu, na minha terapia, eu chegava extremamente carregado, sabe? Tipo, né, eu faço bioenergética, então, tipo assim, eu soltava os cachorros na terapia, com a raquete, com tudo, porque era uma carga muito pesada, entendeu? E já no Rir para não chorar, eu, graças a Deus, eu ainda tenho meu pai e minha mãe, mas eu participei do processo, né, da Sibéide, quando ela perdeu a mãe dela. Então, eu sei, mas eu sabia mais ou menos em que emoções navegar ali, né? E aí eu tinha a interpretação do Rafael, que é uma interpretação muito delicada, muito precisa, bem conduzida pela Sibéide, e que, assim, é uma interpretação que poderia beirar o patético, mas não chegou lá, ela é accurate, sabe? Ela é honesta dentro do personagem que foi construído. E essa emoção, né, dos dois personagens, no caso, que é o Flávio adulto e o Flávio criança, foram, para mim, o fio condutor de como eu fiz a trilha do Rir para não chorar. Tinha momentos que eram de trilhas mais simples, tipo, ah, abertura, o show. Inclusive, eu dividi essa trilha com outros dois colegas, com o Jorge Vittar e com... Pô, gente, eu sou ruim, com o Alisson, que são dois dos produtores aqui de Brasília, e meio que a gente dividiu um pouco, assim, as músicas que eram, não vou dizer menos importantes, mas que acessavam menos emoções, ficaram mais por conta deles, e a parte mais, com a carga emocional mais pesada, eu que fiz. Então, eu acho que o grande lance, né, assim como o Rafael passou um perrengue e entrou no palco, eu acho que é isso, é porque, tipo assim, essas emoções, né, a emoção não é compartimentar, é diferente, é uma honestidade. Quando você sobe no palco, você não vai fazer um puta show porque, ah, as pessoas compraram ingresso, porque é uma responsabilidade. Não, você tem essa profissão de stand-up, e é uma coisa que exige talento, não adianta você falar, hoje eu quero ser comediante de stand-up e vou estudar pra ser... Não, não precisa de talento, assim como a música precisa de talento. Então, existe um amor aí, sabe? Você gosta do que você faz, você se apaixona pelo que você faz, você acessa esse sentimento. Então, quando você sobe no palco, vê aquela galera, eu tenho certeza que você nem precisa muito pensar em virar uma chave. A chave, ela vai, você vai pra aquele lugar, né? Mas tô falando muito. Fala mais aí, Rafael. Mas legal, Patrick, eu tô gostando disso porque você entrou num dos grandes pontos que a gente, teoricamente, discute dentro da teoria analítica chamado individuação, né, que quando a vida perde o sentido, uma das doenças mentais que se instalam com muita força é a ansiedade, a depressão. E, Rafael, o filme fala disso, né, porque, de repente, você tem que elaborar o sentido de vida, né? Como é que você vê isso dentro do personagem do Flávio, da história do filme, lembra da sua vida, né? Que, periodicamente, a gente tem esse período de vida de ter que jogar tudo no chão e rever a nossa postura de vida, né? Então, eu vejo de uma forma orgânica, na verdade, né? Quando eu fiz o Flávio, por melhor que fosse a direção da Sibeli, que realmente foi uma direção muito amorosa, a Sibeli tem uma qualidade única também como diretora, porque, além de diretora de cinema, ela é terapeuta, né? Então, ela consegue pegar você nos seus deslizes e também consegue aproveitar as suas fraquezas como uma fortaleza. Ainda que fosse uma direção desmerada, eu conseguia ver com organicidade o que o Flávio, o meu personagem, vivia, porque... Eu acredito sempre que a arte tem que trabalhar com a verdade. A verdade é um imperativo absoluto. Na verdade, a verdade é um imperativo para a vida, para tudo, né? Para a democracia, como a gente viu recentemente, para as instituições. Mas, na arte, a verdade é um elemento sine qua non, uma condição sine qua non. Não é possível trabalhar com honestidade e com eficácia no fazer artístico se não houver verdade. Então, se eu ia interpretar um rapaz que está em conflito com a comédia, eu preciso acreditar que a comédia tem conflito. Se eu interpretar um comediante que tem que se reinventar e que tem que entregar comicidade, mesmo com o drama da mãe morta, eu preciso viver isso. Eu preciso saber do que eu estou falando. Seria muito mais difícil para mim, por exemplo, interpretar um astrofísico que não consegue trabalhar no Vale do Silício. Sei lá, sabe? Porque isso não tem nenhum paralelo com nada do que eu faça na minha vida. Aí é uma treta. Agora, a comédia, o drama, o fazer, entregar, ter performance, e ao mesmo tempo sofrer como comediante, tudo isso faz parte da minha vida. Então, não era tão difícil, sabe? Eu só queria complementar uma coisa que vocês estavam falando sobre música, que o Patrick estava dizendo aqui, que é muito interessante. O brasileiro deveria ser estudado mesmo a fundo, porque, veja, as músicas antigas do mundo, o país, o Brasil, é um país relativamente jovem em relação a outros países do planeta, né? Enfim, e as músicas históricas, as músicas mais velhas que a gente recebeu como informação de vários outros continentes, de vários outros lugares, elas trazem consigo uma tristeza, né? Então, você falou do fado, Jorge, e o fado realmente é uma sofrência, né? Do mesmo modo, o flamenco, na Espanha, que é uma música antiga que tem uma relação muito grande com os países ibéricos, né? Uma cultura do rai, né? Um cantor como Camarón de la Isla cantava sofrendo profundamente. Então, a gente também absorveu essa tristeza na música, mas o brasileiro tem alguma coisa que é dele, assim, porque o brasileiro, ele é um povo que foi colonizado de maneira usurpadora, nós fomos escravizados, nós fomos saqueados, nós fomos estuprados, nós fomos violentados, nós fomos massacrados. Recebemos todo tipo de injustiça, né? Tivemos histórias horrorosas na nossa vida. E, no entanto, a gente é feliz. A gente é feliz a ponto de cantar uma música trágica como Flor de Lis, do Javan. Eu não consigo entender isso. Javan tem uma das músicas mais trágicas do MPB, que é Valei, Me Deu, Seu Fim, Do Nosso Amor. E o final é uma tristeza. Meu jardim da vida ressecou ou morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E você vê as pessoas cantando isso, e o meu jardim da vida ressecou ou morreu. As pessoas não sabem o que elas estão cantando. Como que é uma evidência, até hoje. Evidência também, um sofrimento, né? E nessa loucura de dizer que não te quero, o reino das aparelhas... O que é isso do brasileiro, cara? Isso mostra que a gente é um objeto de estudo analítico mesmo, né? A gente é feliz... Opa, me ajuda aqui. É verdade, a gente canta e pede mais, né? É, cara. Eu fico vendo as rodas e eu falo, gente, vocês sabem o que vocês estão cantando? Isso é uma tragédia, assim, tamanho. E é isso, a gente está lá. É o fim do nosso amor. Você sabe que você me lembrava a música do Cacete e Planeta, do primeiro disco deles, que é um sambão, que é o Tô Tristão, né? Cara, eu quando vi aquilo a primeira vez, ali, pra final da década de 80, eu falei que os caras não gravaram isso, né? Eu tô tristão, tô sofrendo pra caralho, eu me fudi, né? E, cara, é um sambão partido alto do mais gostoso. Você fala, como assim? Que pega muito essa levada do que você está falando, né? Inclusive, tem um erro de gravação violento lá, que é um acorde totalmente fora da música. O cara errou o violão. E o pessoal da gravadora ainda deixou, né, Patrick? Ah, rola, rola. Ainda mais coisa antiga, assim. Quando era tudo na fita, né? Não sei se o Rafael chegou e pegasse a fase de gravar em fita. Então, a fita... A fita era foda. Eu comecei a trabalhar com engenharia de áudio bem na transição do analógico pro digital. E o lance da fita é que se você tinha um técnico com o que a gente chamava de dedinhos nervosos, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás, mas a fita arrebenta, sacou? Então, se você olhar várias gravações... Americanas, eu não lembro de ter visto nenhuma gravação gringa com defeito desse, mas se você olhar brasileiro, eu posso citar apenas umas 15 que você vê que a música literalmente te dá um pulo, sabe? E aí você... A gente que sabe, literalmente você sabe, a fita arrebentou e o cara emendou de novo, sabe? E a música deu um pulo. Daquele tec, né? Daquele tec, né? Não chega a dar um estalo, né? Porque eles fazem de um jeito... Fazem um remendo de um jeito sutil pra você não perceber ou ele não dá um estalo mesmo. Mas ele pula, ele dá um pulinho que você fala assim... Alguma coisa... Tá meio estranha aí. Mais fácil. O Clube da Esquina, por exemplo, do meu trocimento, tem uns três pulos no disco. Bizarros, assim. Se você olhar, sabe? Tem umas coisas de... De pan, que às vezes o instrumento sumiu de um lado e foi parar no outro e você vê que não é... Não é da engenharia. É uma coisa de... Pra quem conhece, sabe que é a emenda da fita mesmo. Na vida. Léo, a gente tá pegando muito isso aqui. Vamos falar um pouquinho dessa constituição da depressão, né? Que, de repente, nós estamos vendo um cenário onde muita gente tá caminhando. Nós vivemos a era... Isso é um estudo que a gente vem desenvolvendo até pra reconhecimento do nosso povo. E, Rafael, a gente tem aqui no Instituto feito o INLives pra tentar traduzir o Brasil dentro da percepção da psicanálise e da psicologia analítica. Isso é dificílimo, né? Inclusive, a gente já fez uma live falando da tristeza como nosso patrimônio cultural. Que a gente tem essa pegada aí do Sérgio Buarque de Holanda, do... É um homem cordial, é um homem gentil, vírgula. Tanto é que hoje a gente vê o que a galera tá aí fazendo saudação nazista, podendo matar o coleguinha, mata, né? Dá porrada, né? A tristeza tá aí encunhada, sim. A gente tem um povo melancólico. Na atualidade, nós estamos vendo a gigantesca dificuldade de socialização. O pessoal perdeu a pegada de fazer amizade. E eu falo, tá todo mundo carente. A gente acabou de fazer uma live sobre isso, né? Sobre carência. E é curioso que a gente vê esse caminho, né? Da pessoa romper socialização, ter dificuldade de contato, de convívio, perder a individuação, entrar num estado de ansiedade, cair na depressão. Algumas pessoas até tentando autoextermínio, né? Cara... Muitas conseguindo. Muitas conseguindo. E eu falo que hoje a gente vive uma crise que você tem o suicídio concreto e você tem o suicídio simbólico. Porque, infelizmente, na religião e na política, na última toada, a gente viu muita gente rebentando a carreira, rebentando a profissão, sabe? Em prol de quê? Né? E isso é muito triste, né? E infelizmente, depois a gente tem que lidar com as sequelas disso em consultório, né? Por um grau de alienação absurdo que as pessoas estão vivendo. E aí, Léo? O que a gente faz com esse caminho, né? Por que não tentar resgatar essa alegria de viver o Eros, a força vital, o sentido da individuação? Exato. Eu acho que um fenômeno que a gente percebe quando as pessoas vão chegando no consultório ultimamente é a despersonalização. Quem sou eu? Muito, muito. O cara, sabe? O cara quer transformar. O pessoal estava brigando nesses dias aqui que o Papai Noel não podia vestir vermelho, não. Tinha que vestir verde e amarelo, cara. Mas pra quê? Exato. Por que você tem que despersonalizar o Papai Noel, né? Exatamente. Então, a gente observa muita despersonalização e eu acho que ultimamente, né? Tem o Lipovetsky que ele nos fala no conceito de hipermodernidade. Eu acho que com esse conceito é muito interessante a gente pensar que a individuação, ou seja, tornar-se indivíduo, torna-te quem tu és, né? Olhe pra si. Eu só posso vir a ser quem em real eu sou, ou seja, minha real natureza. A individuação ela está sendo confundida com individualização. egoísmo, narcisismo, todo mundo acha que é importante, não precisa de ninguém, me tranco no banheiro pra mim, mas tu faz tô um cara muito feliz, eu acho isso terrível, mas vamos lá. Exatamente. Poxa, tudo bem que o Rally Roll é gostoso, né, gente? A participação, vem cá, aquela dancinha, enfim. Tô brincando um pouco, mas a pessoa, ela chega despersonalizada e aí é todo um trabalho de fortalecer esse ego, de dar esse lugar pra pessoa poder vir a se experimentar, poder vir a ser inconscientes até do que gostam ou do que não gostam, né? Então, é todo um trabalho aí feito. O Rafael falou dessa questão brasileira, eu jogo uma pergunta, vou trazer duas personagens e vou jogar uma pergunta aqui pra nós, né? Vou trazer, você tava com saudade, Jorge, eu sei que você tava com saudade. Lá vem, lá vem, quando você começar assim eu tenho até medo, fala. Porque, vou explicar aqui pro pessoal que eu sou professor de mitologia do Instituto, então eu sempre trago algum deus ou alguma deusa aqui. Você tava com saudade, né, da Mel Pomene, que é a musa da tragédia grega, né? Sim, Maísa Matarazzo. É isso, foi reeditada. Reeditada, sei. Bora, sofrer, diga que já não me quer, negue que me persegue. Dinante a rondacidade, né, canélia, te dei minha juventude, né? Aquela coisa, vai. E é interessante que Mel Pomene, apesar de ela ter um canto alegre, ela cantava a tragédia, né? E ela é representada com uma máscara, perdão, trágica, né, com botas de couro, é, com uma... Sinta-liga, sinta-liga, corpetezinho, chicotinho. Chicotinho? Eu choro, eu choro, vai. E temos a outra musa, é interessante pensar que tanto a tragédia como a comédia nessa concepção grega são musas, ou seja, que inspiram os homens. Rapaz, eu tô começando a entender a eficácia, né? Ela te inspira a sofrer? A chifre? Exatamente. Rapaz, quer não, quer não, vai. E nós temos a Thalia. A Thalia é a musa da comédia, né, que era representada com uma máscara cômica, era festiva, né, e os gregos acreditavam que esses trabalhos eram inspirados, então, por essas musas, né, são nove ao todo, hoje eu trouxe duas, né? E eu vou jogar uma pergunta pra vocês, pessoal. Eu tava pensando nessa questão, né, brasileira, essa herança que a gente tem, a gente fala muito da psicologia analítica nos complexos culturais nossos, né, por exemplo, o complexo de vira-lata, que ao mesmo tempo vira-lata também é mistura de todas as raças, né, será que a gente precisa, nós somos, como a Fala falou muito bem, nós somos novos historicamente, por exemplo, ao lado da velha Europa, né, e aí eu fico, eu tenho a pergunta do malandro, alegria, festa, né, será que nós temos que perder a nossa alegria pra nos civilizarmos? Uma perguntinha. Boa, 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 porque nesse movimento conservador da atualidade, a regra é ser chata, né, a galera tá mais careta que minha bisavó, né, minha avó gostava de sair de rolê de galera, né, tá, se a gente for olhar o que a galera aprontava nos anos 60 e 70, o mundo encareta, pelo amor de Deus, né, jogar pra vocês aí, Patrick, Rafael. Eu tenho uma teoria sobre o que tá acontecendo agora, e eu boto toda a culpa nas redes sociais. Eu acabei de ter uma filha, minha filha tem dois meses e meio, e eu vou segurar bastante essa parada do telefone na mão da minha filha, vou segurar bastante dela ter um Facebook, dela ter uma conta, quando ela for adolescente, lá na frente, a gente vai ter uma conversa muito sólida, uma conversa muito responsável, e munida de muitos argumentos, se ela vai decidir se sim ou não, se vai ter uma conta no Instagram, no Facebook ou não, mas eu tenho uma inclinação de dizer que não, né, como eu sou um pai legalaz, ilegal, etc, imagino que eu serei, eu quero dar bastante argumento pra ela mesma dizer, não quero, sabe, não quero uma conta agora, porque, pra mim, é o seguinte, a gente sempre fugiu da realidade, isso é uma característica nossa, é uma característica do ser humano, o ser humano sempre gostou de fugir da realidade, houve uma época que ele fugia da realidade através da arte, que foi uma época maravilhosa, a arte era uma fuga benéfica da realidade, eu adoraria ter vivido esse momento da humanidade, em que você podia fugir da realidade contemplando obras pictóricas, ouvindo música, indo a orquestras, etc, isso era a grande fuga, né, ir ao cinema, era um programa da minha infância, eu queria fugir da minha realidade, eu ia ver o ET, nunca esqueço como foi assistir ET, assim, sabe, eu andei de bicicleta com os meninos de ET, eu voei de bicicleta com eles, eu fugi da minha realidade, eu veria um menino que era amigo do Elliot, sabe, há muita gente que foge da realidade com droga, né, é um fato, a realidade é chocante, é acachapante, então há quem se drogue, há quem cante, há quem toque, mas o problema é que agora, a fuga da realidade virou uma rede social, né, todo mundo tem rede social, e na rede social, a gente vislumbra uma vida que não existe, assim, a gente inclusive vende a nossa versão idealizada, vende a nossa versão romantizada, nós nunca postamos o nosso sofrimento, quando a gente o faz, a gente é julgado, sai dessa, para com isso, cala a boca, não posta isso aí, então, eu, sexta passada, estava postando coisas alegres, edificantes, maravilhosas, e tem um outro problema, assim, né, da referência sempre alta que a gente posta, é o nosso julgamento de que somos formadores de opinião, e que, portanto, todos nós devemos tomar muito cuidado com o que dizemos, né, a minha mãe, por exemplo, que tem 25 seguidores, quando ela posta alguma coisa, ela se pergunta se o público dela vai gostar ou não, como se fosse ela, uma comunicadora de televisão que eu sou, né, então, minha mãe é uma formadora de opinião para aquelas 25 pessoas, eu falo, mãe, você não acredita nisso, você está postando isso? Não, não vai pegar bem, acho que o meu público não vai gostar disso, então, está todo mundo pasteurizado, está todo mundo industrializado, está todo mundo mentindo, e... É curioso, é curioso, Rafael, porque após o fenômeno da Covid, a gente que está na área de saúde mental, só para complementar o que você está falando, a gente percebeu um crescimento vertiginoso que já acontecia antes da pandemia, que era esse fenômeno de despersonalização, né, as pessoas caindo na fantasia, e o adendo que vem agora após a pandemia é a fantasia com ódio, que é o que mais me assusta, né, dentro disso, né, e aí? É, eu vou falar um pouco sobre a minha perspectiva disso, complementando aí o que vocês dois estão falando, eu estava ouvindo alguém falar esses dias, eu não lembro agora, ah, eu estava ouvindo um seminário com o meu irmão advogado, trabalha com o ministro, né, ex-presidente do STF, o Ares Brito, e eles estavam fazendo um seminário sobre regulamentação da internet, né, porque justamente a internet meio que virou um território, terra de ninguém, onde tudo pode, e, assim, existem os grandes crimes digitais, mas a gente, com essa polarização política, a gente está vendo que a gente está sofrendo não o efeito de grandes crimes digitais, mas de centenas de milhares de pequenos crimes digitais, né, não é um tubarão branco que está arrancando a nossa cabeça, mas a gente está sendo picado por centenas de milhares de mosquitos, entendeu, e isso talvez seja até mais perturbador para a mente, né, E a fantasia, né, Patrick, porque se esse governo tivesse chegado e falado, olha, vai ter censura, não vai ter mais ministério, não vai ter mais nada, não vai ter mais um real para a cultura, rapidamente a gente pensaria num jeito de sobreviver, agora o ataque foi metódico aos poucos, ele não tirou as coisas, ele parou as coisas, né, e isso foi muito mais desesperador, né, ele encostou a faca no olho e ficou com a faca parada ali quatro anos, entendeu, e você sem saber se você, o que você fazia com aquilo, né, então é, eu por exemplo, eu não tenho redes sociais, porque eu vejo a quantidade de tempo que isso toma das pessoas, eu tenho um Instagram, mas eu tipo, não sigo ninguém, meu Instagram é como se fosse um jornal, então eu sigo tipo a NASA, alguns músicos que eu gosto para ver o que eles estão fazendo, uma coisa que, uma das vezes por dia eu dou uma olhada, alguma bobagemzinha e tal, mas assim, essa interação, eu postar, nossa senhora, eu não vou postar nada, não tem, nossa, eu entendo que o Rafael como professor dele precisa fazer esse conteúdo, mas só para fechar, por que isso, né, por que isso? Eu, por exemplo, várias pessoas falam assim, pô Patrick, você é um músico bacana, você entende de trilha, você tinha que fazer um conteúdo para botar na internet, aí eu vou ver conteúdos, sei lá, do Hans Zimmer, do John Williams, do Brian Tyler, aí você entra no YouTube, tá lá o John Williams falando, dando uma super explicação de alguma coisa, não sei o quê, e aí tem lá, 55 mil likes e 4 mil dislikes, eu falo, velho, como assim, dislike? O cara está compartilhando, você vai, sabe, então, eu não tenho vontade de tipo assim, ah, eu vou passar um, dois, três dias para fazer um conteúdo, para vir um, sei lá quem, para não xingar a pessoa e tipo, dar um dislike, não, velho, desculpa, isso para mim não faz o menor sentido, sabe, e aí o que a internet permite é, de uma maneira muito segura, as pessoas manifestarem os seus impulsos sádicos, né, o cara no Instagram, senta, senta o dedo, agora eu queria ver, que nem alguns comediantes falam, eu queria ver ele falar isso na minha frente, entendeu, então, acho que é muito sobre isso que está acontecendo também, né, porque todo mundo é sádico, todo mundo tem raiva, mas aí socialmente a gente controla a raiva quando está na presença do outro, mas na internet a gente senta o dedo, entendeu, e esse sentar o dedo às vezes pode agredir mais do que uma discussão tete a tete ali, né, que provavelmente se resolveria, né, mas enfim, colocando um pouco dessa coisa que o Rafael colocou, introduziu, né, dessa questão insalubre da internet e jogando a bola para vocês psicólogos sobre isso, né, sobre esses impulsos sádicos, sobre como lidar com isso, né, porque para mim, desculpa, o YouTube, o Instagram, etc, para mim não tinha que ter nem like, nem dislike, nem curtida, nem descurtida, e se bobear em alguns casos nem comentário, sabe, porque tem coisa que não é para ter, sacou, tipo, realmente eu acho, o cara vai lá, grava uma música com as ações de Vivaldi, tem que ter like, dislike, para que gente, qual a função disso, entendeu, isso funciona para o algoritmo de anúncio lá dessas empresas que fazem esse promedor, mas, fora isso, acho que só prejudica, né. Mas, Patrick, dislike é fichinha, a treta, o hater, quando tiver uma rede social e tiver que lidar com o hater, tem um cara que fala que a sua mãe é a pior pessoa do mundo, você pode falar isso. Nossa, não, dislike é fichinha, mas concordo com o Patrick, e aí, o que vocês acham? Vou chegar aqui. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, eu acho maravilhoso, né, nós estamos chegando já na reta final da nossa live, né, olha, a gente, por exemplo, faz aqui 110 mil atendimentos para a comunidade carente, né, e aparece um cara falando que o serviço não é, o hater, cara, é o cara mais mal amado do planeta Terra, né, ele tem pelo menos uns 10 meses que ele não dá uma, né, porque ou pensou azeda, né, ele acordou tomando chá de losna, né, e o que eu acho curioso é que ele não traz absolutamente, ele é avesso à crítica construtiva, né, normalmente é o deprimido que não se tratou e não vai se tratar, né, e por ser deprimido é um egoísta, é, isso é complicado, né, agora, gente, eu quero finalizar, passando a palavra pra cada um, né, inverter na equação, a gente já sabe da tragédia, a gente já sabe da sofrência, o que que a gente pode fazer pra ajudar as pessoas a pensarem no oposto, tá, já tô fudido, já perdeu a graça, como é que eu posso fazer as coisas voltarem a ter graça? Quer começar, Alain, quem começa aí dos três? Ó, eu vou começar porque eu falei muito e eu quero deixar o Rafael falar mais. eu acho o seguinte, como é que eu faço, né, a gente, todos nós estamos suscetíveis a algum nível de frustração, depressão, ansiedade, etc, mas o que eu tenho tentado fazer é tentar valorizar as pequenas coisas da vida, sabe, e isso, isso é o que eu vejo, por exemplo, meu filho, meu filho, por exemplo, às vezes ele não sabe andar dentro de um shopping onde fica a tal loja porque é tanto tempo olhando o celular que ele não tá vendo o mundo ao redor e é isso, tipo assim, o mundo real, né, é onde estão as coisas boas e as coisas boas elas não é ganhar o Oscar, as coisas boas é você acordar do lado de quem você ama, é você fazer aquela comidinha gostosa em casa, sabe, são os momentos que a gente libera, enfim, as endorfinas, os hormônios da felicidade, as grandes vitórias, né, quando você vê o jogador comemorando o gol, o pênalti, você vê que parece que ele não tá muito feliz de vitória, parece que ele tá com raiva, tipo, sabe, então, acho que tem um equívoco sobre o que é felicidade, né, tipo, felicidade não é liberar raiva, felicidade é um sentimento tranquilo, apaziguador e pleno, né, mas vou parar por aqui. Maravilha! Léo? Vamos lá, bom, mais uma vez, sempre agradecendo, né, uma maravilha, é uma honra também estar com vocês, e eu vou ser muito simples e muito sucinto, vai procurar se conhecer, trabalhar consigo mesmo, olhar para as suas questões e olhar para si em profundidade, porque você pode vir também descobrir coisas em si que você não tinha consciência, novos hobbies, nossos prazeres, né, e acho que isso alimenta, né, internamente, né, a gente precisa desses cultivos de nós mesmos e de acolhimento com nós mesmos, né, então vá se conhecer, né, se permita passar por um processo em que você olhe para si e trabalhe as suas questões, porque daí você para de ficar atacando o outro ou afins e olha para si. Muito demais. Rafael? Olha, eu vou dizer o que eu faço na minha vida, não significa que é o certo, mas é como eu tenho conseguido segurar o Tchan até aqui, eu passei por maus bocados nessa vida e me acho um sobrevivente, me acho um vencedor, porque segui um pouco essas regras, até de uma maneira um pouco intuitiva, mas depois eu entendi que estava no caminho certo, eu estou respaldado até por profissionais, assim, sabe, intuitivamente escolhi caminhos que me ajudaram a me manter altivo e relativamente feliz. A primeira coisa de todas, assim, para mim, é arte. Eu sou fechado com arte, radicalmente fechado com arte. Eu sou um artista e um realizador de conteúdos artísticos e estou fechado com isso. Eu sou do time, da cultura, eu sou do time do fazer artístico, assim, mas sem discutir isso. Se alguém disser você não pode mais fazer arte, eu falo assim, então, fechou, acabou, não tem mais isso, entendeu? Eu sou absolutamente fechado com arte. E quando eu tinha 17 anos, eu comecei a ter aquela típica, eu comecei a ter as consequências da depressão dos adolescentes e começou a entrar num nível crítico. Eu comecei, aquela minha melancolia juvenil começou a virar uma depressão maior e eu comecei a ter inclinações suicidas. pensamentos suicidas. E o que me salvou de realmente ficar muito triste, eu ter feito uma besteira, foi tocar violão. Eu lembro que eu fui fazer um grupo de apoio de jovens, me introduziram um grupo de jovens que conversavam sobre saúde emocional e o que mais me chamou a atenção eram dois jovens que tocavam violão. E eu falei, meu, essa rodinha que esses caras fazem de violão é demais. e aí o violão me salvou de uma depressão. E, consequentemente, depois a música e aí, mais tarde, o teatro e, consequentemente, também a comédia. Toda vez que alguém me fala, meu filho é fechado, minha filha, eu falo, bota pra fazer dança, bota pra fazer música, bota pra tocar, bota pra fazer qualquer coisa, joga esse moleque no teatro, joga esse moleque em qualquer... põe ele pra se exercitar artisticamente que a arte liberta. Eu acredito muito nisso, sim. Então, eu indicaria que as pessoas sigam fazendo arte, sigam consumindo arte. Ah, mas não tenho vocação pra nada, não gosto de nada. Então, escute muita música. Vá a muitas exposições, leia demais, entendeu? Porque a cultura é salvadora, entendeu? Ela é redentora, na verdade. E uma outra coisa que eu tenho feito com certa frequência é ler biografias, porque as biografias relativizam passagens da vida dos meus biografados que poderiam ser gigantescas e terríveis pra eles, mas que no cômputo geral duram um parágrafo. Eu sempre faço um paralelo da minha vida com as biografias. Eu falo assim, essa fase ruim que eu tô vivendo, se um dia alguém escrever uma biografia minha, talvez isso dure algumas linhas, dure alguns parágrafos. Eu adoro ler biografia porque você relativiza o sofrimento e a alegria também, né? Você vê que tudo é fase da vida, tudo é relativo. E assim eu sigo. Assim eu sigo. Muito bom. Eu também posso. Gente, quero agradecer aqui toda a presença de vocês. A nossa live foi maravilhosa. Eu fecho, né, com tudo que vocês falaram, né? Porque a gente precisa de identidade, precisamos de consciência, um pouquinho menos de narcisismo e vaidade. Mais do que nunca, a gente tem que reconstruir o tecido social de fazer amizades, de interagir com pessoas como nós, né? Encontrar de novo a turma dos artistas pra tomar um porro e falar bobagem, né? Sabe? Viver. As pessoas estão alérgicas à vida, as pessoas estão com medo de beijar, sabe? Tá aquela coisa assim de muita gente empoderada, né? vivendo de vibrador. Eu acho isso tão triste, né? Porque o vibrador, ele não vai falar palavras obscenas, ele não vai apertar a bunda, ele não vai, sabe? Pele com pele, né? Aquela coisa gostosa de esfregar. Gente, precisamos parar com o egoísmo. A arte salva, né? Aprendi isso com a doutora Nisi da Silveira, né? Trabalhando com ela, era tão lindo ver as oficinas de terapia, né? Todas imbuídas de arte. A arte salva, a arte cura. E a caridade, né, gente? Tá na hora da gente largar, nosso castelinho começar a olhar pro lado. Nós somos sobreviventes de uma pandemia e nós temos que reconstruir o tecido social. As pessoas estão adoecidas por isolamento, solidão. Gente, eu não falo isso por acho, não. Eu tô a semana inteira no consultório, né? Eu escuto isso, né? De 53 pacientes que eu tenho por semana, eu escuto 52 falando disso. Carência, solidão, isolamento. A gente vai tocar nos bares, aí você vê que as pessoas não... Você vê um casalzinho tão bonitinho, ele sentado num canto da mesa, ela sentada num outro canto da mesa, e a galera não enxerga não, tá? Eu sou cego, né? Mas você sente a seda, você não vê interação. Então vamos voltar a interagir, vamos voltar a trocar, vamos voltar a nos esfregar pra poder dar sentido pra vida. Bom, gente, muito obrigado e até semana que vem, gente. Valeu! Valeu, gente, valeu, valeu, valeu. Valeu, meu prazer. Vamos ver nosso filme, hein? Vamos ver nosso filme aqui pra não chorar. Vamos ver, tá muito bom. Sim, sim. Vamos fazer todo o convite, né? Boa. E só um minutinho, não saiu não. Boa graça. Só um minutinho, não saiu não. Léo, parabéns.